Neste ano leitivo de 2024, temos cerca de 150 meninas na paróquia de Santa Cecília de Alcua, na Diocese de Pembe Moçambique, que querem continuar os estudos. Desde o início do projeto Salama, que temos dado prioridade às raparigas e às mulheres, porque têm sempre menos oportunidades. Para isso, criamos um projeto de apoio ao estudo das raparigas. Com este projeto, pretendemos que, pelo menos, algumas raparigas consigam proceder os seus estudos. Se queres ser madrinha ou padrinho de uma destas raparigas, aceda ao questionário online e inscreva-se e deixe os seus dados. O ano leitivo em Moçambique começa no início de fevereiro, portanto, gostávamos que até ao final de janeiro tivéssemos padrinhos para todas estas raparigas. Obrigada!